Olha eu aqui de novo, eu não vou desistir de você. Tenha coragem, seja forte, trace uma nova rota e diz, agora chega. Escolhe uma nova perspectiva de vida e quando isso acontecer, você vê uma nova maneira de caminhar. Não desista de você, não tenha medo de grandes desafios. Eles vêm para nos mostrar oportunidades valiosas, então enfrenta seus desafios. E se na primeira vez não der certo, você nunca perde. Ganhe a experiência para tentar de novo, não desista de você.